Música Fala galera aqui é o Maki do CarmaClan já mais uma vez com vocês Sejam bem vindos ao nosso Fala do Champ Nesse começo de vídeo peço para que você deixe um gostei e já clica ali que ajuda a gente bastante E se você não for inscrito no canal convido você a se inscrever Ativa o sininho também é importante Ah e se você puder compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais E para você que gosta de ninjas precisa de um poderoso campeão que pode virar uma teamfight inteira com sua ultimate excepcional Incomodar os oponentes constantemente na rota e ainda sair correndo na velocidade de um raio Apresentamos Kenen o coração da tempestade Alvos grandes são os melhores tem mais espaço para acertar Kenen geralmente é encontrado na rota superior com os feitiços Flash e Teleporte Ou na rota inferior como atirador com os feitiços Flash e Curar Podendo ser obtido por 4.800 IPs ou 880 RPs Kenen é um campeão de base mista Atualmente ele está mais forte como AP Mas na descrição do vídeo tem a build ali dele AD também, tá bom gente? Kenen tem sinergia com campeões que tem grandes efeitos em área Que podem causar muito dano, congelar uma grande área ou jogar todo mundo para cima Como Fiddlesticks, Nunu e Malfite Sua habilidade passiva chama-se Marca da Tormenta As habilidades de Kenen colocam um marcador de tormenta sobre seu alvo que dura até 6 segundos Caso Kenen consiga colocar 3 marcadores de tormenta sobre um alvo Ele será atordoado por 1,25 segundos Caso esse efeito ocorra novamente num curto intervalo de tempo Esse atordoamento será bem menor A sua habilidade Q chama-se Shuriken Trovejante É a nossa habilidade principal, ou seja, aquela que nós vamos maximizar primeiro Após ser ativada, Kenen dispara um Shuriken na direção do cursor do mouse É uma skillshot de boa velocidade, porém com uma largura um tanto quanto pequena Lembrando que Kenen não usa mana, ele tem energia Então dá para espamar bastante Shurikens aí na cabeça dos seus oponentes Nossa habilidade W chama-se Surto Elétrico É a nossa habilidade secundária Surto Elétrico tem uma passiva que a cada 5 ataques de Kenen Ele dispara uma Shuriken carregada Que vai colocar a Marca da Tormenta e causar dano mágico adicional Caso você ative Surto Elétrico, todos aqueles alvos marcados pela Marca da Tormenta Receberão um Relâmpago causando bastante dano Nossa habilidade W chama-se Investida Relâmpago Após ser ativada, Kenen recebe um grande bônus de velocidade de movimento Armadura, resistência mágica adicional Ignora a colisão com unidades E as unidades em que ele tocar receberão dano e Marca da Tormenta também Então uma coisa que você pode estar fazendo bastante É utilizar a habilidade Investida Relâmpago logo em seguida o Surto Elétrico Que causa bastante dano e dá para colocar seus oponentes de modo bem recuado E a nossa habilidade Ultimate chama-se Turbilhão Cortante Kenen invoca uma poderosa tempestade numa região enorme Todos os campeões oponentes que estiverem dentro dessa área Receberão Relâmpagos a cada 0,5 segundos Que também aplica a Marca da Tormenta Ou seja, atordoá-los com essa Ultimate é extremamente forte E grande parte do potencial do campeão está ligado ao Turbilhão Cortante Porém Relâmpagos adicionais que vão atingir no mesmo campeão Vão causando cada vez menos dano até um mínimo de 50% Já na questão de combos galera Dê um auto-ataque Logo em seguida ative a habilidade de queixo de Ken Trovejante E já dê outro auto-ataque E aí você ativa a Investida Relâmpago Toca no seu oponente Abre a Ultimate Turbilhão Cortante E aí você já aplica a habilidade W Para que você cause muitíssimo dano mesmo Seu oponente também será atordoado E aí você segue dando o máximo de auto-ataques possível Já na questão das runas Nós colocamos Marcas de Velocidade de Ataque Selos de Armadura Glifos de Resistência Mágica E Quintessências de Poder de Habilidade Poder de Habilidade e Velocidade de Ataque Beneficiam demais o nosso pequeno Kenen Já na questão dos talentos Decreto do Senhor do Trovão É o talento principal aí para o nosso Kenen E agora vamos falar dos itens aí Sai da base com aquela clássica Lamina de Dona Que aumenta a nossa vida Nos dá mais dano de ataque E nos ajuda a recuperar vida Assim que possível Um Proto Cinturão Hextech 01 É um item extremamente importante para o nosso Kenen Vai aprimorar nosso poder de habilidade Nos conceder vida extra E o ativo do item Nos permite avançar rapidamente Causar dano E ajudar a gente a surpreender nossos oponentes E no caso de uma fuga Também pode ser útil Logo em seguida Ampulheta de Zônia Vai ajudar o nosso Kenen A ter armadura extra Poder de habilidade adicional E claro Quando ele abrir a ultimate For focado Você ativa a ampulheta de Zônia Para que os seus oponentes Continuem recebendo dano E você fique intangível E aí você vai para um sapato do feiticeiro Para que você tenha mobilidade adicional E muita penetração mágica E o próximo item É o Tormento de Leandre Que vai aprimorar nossa vida Nosso poder de habilidade E as nossas habilidades Vão incinerar os alvos ali Causando dano ao longo do tempo E também teremos mais penetração mágica ainda Logo em seguida Cetro de Cristal Relay Aprimora nossa vida E as nossas habilidades Causarão efeitos de lentidão Aos nossos oponentes Que vai tornar o nosso Tormento de Leandre Ainda mais forte Para fechar a build Capuz da Morte de Rabadon Para que nosso Kenen tenha toneladas De poder de habilidade E acabe com os inimigos Num piscar de olhos Já na questão dos counters Nosso Kenen É uma boa escolha contra Riven Meu espírito não está perdido Apesar de Riven ser uma boa duelista Ter um poder de investida considerável Nosso Kenen rapidamente Pode se reposicionar Com a investida Relâmpago E outra Quando a habilidade Q da Riven Asas quebradas Estiverem em recarga Abuse dos alto ataques E dos shurikens trovejantes Kenen como bom e ordal Ele vai incomodar Bastante seus oponentes Ataque eles freneticamente Tem uma oportunidade Dá um alto ataque Ficou de frente Taca uma shuriken Que você vai colocar muita pressão E com certeza Vai levar a melhor na rota Caso uma Riven Venha para o All-In Nossa habilidade Ultimate Turbilhão Cortante Vai causar toneladas de dano a ela E ainda vai atordoá-la Lembre-se que Riven Ou ela vai ter um bom poder de investida Ou vai ter um bom potencial de escape Bom De qualquer forma Kenen é muito bom contra Riven Segundo campeão Que o nosso Kenen É uma boa escolha É Renekton Farei todos em pedaços Renekton é um poderoso tanque Que pode causar toneladas de dano Mas o nosso Kenen é rápido Pode se reposicionar Atordoa E tem ataque à distância Ataque à distância É muito bom Contra campeões Focados em ataque Corpo a corpo Como é o caso aí Do nosso Renekton Então Incomode Cause dano Atordoe E não deixe o Renekton Farmar Só no subestime ultimate dele Que ele aumenta de tamanho Ganha muita vida E isso pode fazer a diferença Terceiro campeão Que o nosso Kenen É uma boa escolha É Orn Até a minha barba Está com raiva Orn é um campeão resistente Mas ele é meio pesado Ele não se move muito bem E claro É um campeão de late game Que começa a ficar muito forte A partir do momento Que ele libera ultimate dele No nível 6 Até lá você tem uma grande janela Para atacar o Orn Incomode ele bastante Não deixe ele farmar Cause toneladas de dano Só não fique perto das paredes Afinal de contas Você pode levar uma cabeçada ali E aí a coisa pode azedar de vez Agora galera Quando pegarmos do outro lado Um Ryze Tome cuidado Eu li as runas Você perde Ryze é um campeão Que causa bastante dano Mas o pior de tudo É a prisão runica Você vai na direção dele Você está perto Ele te trava Causa uma tonelada de dano E isso prejudica bastante O nosso Kennen Lembre-se que Ryze Tem tempos de recarga Bem pequenos Então ele pode Constantemente nos aprisionar E nos incomodar Com muito dano Não subestime E vá disparando A shurikens Quando surgir a oportunidade Você abre ultimate E aí sim Você tenta criar Alguma jogada Lembre-se que O jogo não se resume A fase de rotas E os outros aliados Do seu time Podem te ajudar A enfrentar o Ryze Segundo campeão Que temos que tomar cuidado É Swain Meu pássaro Está faminto Swain é um campeão complicado Para o Kennen Já que ele cria Uma zona de lentidão Então a gente se aproxima O corvo dele Vai nos focar E depois que ele tem ultimate Ele se torna extremamente resistente E causa muito dano É bem complicado Enfrentar o Swain Mantenha-se a distância Vai farmando Lembre-se que A sua ultimate É um grande controle De grupo Que vai ajudar E muito O seu time Nas teamfights Tenha paciência Não se exponha demais Porque se você acabar preso No chão É bem possível Que o Swain Consiga um abate Em cima de você E o terceiro campeão Que nós temos que tomar cuidado É Irelia Não há escapatória Irelia causa muito dano Atordoa Causa lentidão Tem um potencial De investida absurdo Subestimar uma Irelia É pedir para ser abatido Tenha calma Aproveite-se Dos seus ataques A distância Jogue de modo Mais defensivo possível Lembre-se Que se a Irelia Pegar um abate Na fase de rotas Dificilmente Nosso Kennen Volta para o jogo Então não subestima E lembre-se Que o jogo Não acaba Somente na rota Tudo bem? Bom, já na questão De história Nosso Kennen É um Yordle Nascido em Bandálpolis Dizem que Seus primeiros momentos De vida Ele já disparou Do ventre da sua mãe Em seguida Das mãos da parteira E os pais dele Acreditavam Que ele tinha muita energia Mas que a medida Com que ele fosse crescendo Essa energia Fosse se esvaindo Mas não Kennen Extremamente rápido Quanto mais crescia Mais rápido Ele era E aprontava bastante Como todo bom Yordle De uma certa forma Ele até permaneceu Desapercebido Até que ele foi Desafiado A subir uma Grande muralha Do Placídio E ele fez Então quando as notícias Do seu feito Se espalharam E chegaram até Os Kinkou Que é uma ordem Originária das ilhas Ionianas Dedicada a preservação Do equilíbrio Ordem Caos Luz Escuridão Que é governado Ali por três O Kennen Akali E o Shen De qualquer forma Quando chegou ali Aos Kinkou Acabaram levando O Kennen De modo silencioso E falaram Que ele poderia Representar ali O papel Do coração Da tempestade E desde então Ele tem espalhado Freneticamente Tanto a palavra Quanto as punições Dos Kinkou Sendo ali Ele responsável Pela luz É isso aí galera Nosso vídeo de hoje Vai ficando por aqui Muito obrigado Por terem assistido Se você ainda não deixou Gostei Por favor Deixe agora Clicando no izinho Ali no canto Tem sempre uma pesquisa Para a gente estar conversando Tem outros vídeos Do canal Você já assistiu O óleo de upar Aqui do canal Aposto que vai te ajudar Nas suas ranqueadas Um grande abraço E lembrem-se Vocês são OP E lembrem-se Tchau